Salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo, meu nome é Sérgio Suruí, chegamos aqui na Ponta Negra A cidade está tipo bem natalina Clima de Natal Rapaziada, vou mostrar aqui um pouco pra vocês a praia Tá cheio de gente, mano Se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa muito like Agora bater 2 mil inscritos Se ligam rapaziada, olha o torre aí, árvore de natal Aqui tem a apresentação Mano, tem muita, muita gente aqui rapaziada Deve ter como que for um parra Olha que gosto O que? Rapaziada ali na frente vai ter uma praia que vou estar gravando aqui pra vocês Chegamos aqui agora Próximo 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 Vamos mostrar aqui para vocês o rio, tipo bem acima aqui Olha os caras aí Aqui está bem o clima de Natal mesmo rapaziada Mano, olha o rio aqui mano, pega a visão aqui Rapaziada, vou mostrar aqui para vocês o rio, tipo bem em cima aqui mano, é grande, é gigante Gigante, gigante, gigante rapaziada Parece que vai chover mano Olha, chegamos Bateria 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 F50 Palmeno Quero que você se inscreva mais uma vez, dá lá o jóinha Porta Negra então dá o seu jóinha Agora se inscreve no canal E é isso Perra indígena Deixa agora pra praia Praia Partiu praia Fui Fui O que foi? Eu não entendi Mandar o Comprovado O que tu pagou O que tu pagou O que tu pagou O que tu pagou Mas é claro A barraca Tudo dentro do lugar Cariola Bom, 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 rapaziada estamos descendo para o rio agora para mostrar para vocês o que é que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.